Resposta a Matsuno de Nishirendaishonin Esta carta foi escrita em Minobu, endereçada a Matsuno Rokuro Saemon em 1277. Como já venho lhe dizendo há algum tempo, em sua condição de seguidor leigo, simplesmente se dedique a recitar na Mioho Rengekyo, pela manhã e à noite, diariamente, e observe o que acontecerá nos últimos momentos de sua vida. Nesse instante, dirija-se imediatamente ao pico da iluminação perfeita e olhe ao redor, em todas as direções. Verá que o mundo dos fenômenos terá se transformado na terra da luz tranquila. O chão será de lápis lazuli. Os oito caminhos estarão demarcados com cordas de ouro. Quatro tipos de flores choverão dos céus. Música ressoará no ar. E as brisas da eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza, acariciarão todos os budas e buddhisattvas. E nós, também, com certeza, estaremos entre eles. O Sutra do Lótus é realmente esplêndido. Por falta de tempo, não entrerei em detalhes. Com profundo respeito, Nishiren. N musste de confundir. Um... O Sutra do Lótus. E aí... O Sutra do Lótus.